Em janeiro, estreia, sem volta, a nova série da Record. Meus amigos, se preparem que a gente vai ter um de espetacular, vamos subir um dos melhores picos do mundo. Onze montanhistas decidem embarcar numa grande aventura, escalar o pico da agulha no Rio de Janeiro. O que era para ser uma experiência divertida e desafiadora, se transformou numa verdadeira prova de sobrevivência. Sem nenhuma chance de sair ileso. Perdidos na mata e enfrentando todos os perigos, eles vão testar seus limites físicos, mentais, morais e de caráter. A gente tem que pensar no que fazer para sobreviver. A gente está longe de qualquer trilha. Você é o único que pode salvar a vida dela. Vou a sorte para vocês aí. Nunca ninguém visse tudo isso aqui. Me ajuda, por favor. Sem Volta, a série de Tirar o Fôlego. Uma grande oportunidade comercial para divulgar o seu produto. Estreia em janeiro, na Record. Tchau.